Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Comigo vai tudo bem, graças a Deus. O vídeo hoje é sobre ela, a peperômia, aquela peperômia que tanta gente quer, tanta gente deseja. Hoje eu vou falar tudo sobre essa planta. Se você tem alguma dúvida, se tem vontade de comprar e tem dúvida de como cuidar dessa planta, eu já vou te dizendo, vale super a pena, tá? É uma planta maravilhosa, super resistente. Vou falar todos os detalhes dela para você agora, gente. Roda a vinheta, porque eu fiz uma vinheta para o canal. E aqui está ela, gente. A nossa peperômia polibotria hindrop. Chamada, muito conhecida como peperômia poli. O nome dela é bem complicadinho, né? Eu vou deixar na tela. Ela tem as suas folhas em formato de coração e são relativamente grandes, olha, em comparação com a minha mão. Tá vendo? Quando estão mais adultas. Algumas delas ficam mais arredondadas também, mas em sua maioria, forma de coração. Muito linda essa folha, né? Muito ornamental. Ela tem o caule, o peciolo dela, bem gordinho, bem suculento. O seu tronco também, ó, é bem suculento. É bem gordinho. Quebra com facilidade, tá? É uma planta que precisa ser manuseada com cuidado, senão ela quebra. Ela é mole, ó. Ela tem um tutor aqui. A gente põe o tutor e amarra para ela não ficar solta. Ela, inclusive, já cresceu mais que esse tutor. Esse tutor precisa ser trocado. Ela é uma planta que não é brasileira. Ela tem uma origem boliviana. E essa planta, gente, por ela ter as suas folhas bem suculentinhas, ó, é bem gordinha as suas folhinhas. Eu vou pegar essa aqui mais de baixo, que tá mais antiguinha. Olha como ela é fácil. Ela quebra fácil. Tem que ter muito cuidado com ela. Por ela ter, ó, tá vendo? Ela é bem suculentinha. E as suas folhas também. Ó, ela é bem suculenta mesmo. Ela retém muita água em suas folhas, em seus caules, em seus peciolos e em seus caules, tá? Por isso, ela é uma planta que você não pode deixar essa planta encharcada, tá? Ela precisa receber água, porque ela gosta de muita água. Mas ela não pode ficar encharcada. O vaso tem que ter uma drenagem muito boa para a água entrar e sair. Aqui, eu molho essa planta dia sim, dia não. Porque a minha planta fica no tempo, e onde eu moro é muito quente. Você vai controlar a rega aí na sua casa, de acordo com a região que você mora. E com o tempo, né? Se tiver, você vai observar aqui, por exemplo, aqui, ó. Tem dois dias que eu não molho. Vou molhar, inclusive, era para ter molhado ontem. Ontem eu saí e não molhei. Tá seco. O substrato tá completamente seco. Precisa ser regado. As mudas são feitas através de estaca. Você vai pegar uma mudinha dessa aqui, você vai retirar com uma faquinha. A muda é feita através de estaca. Ou também pode ser feita através das suas folhas. Saem mudinhas aqui em cima também, você pode tirar. Mesmo que pequenas, elas enraizam super bem. Tá? Não tem problema. Elas não podem tomar sol. De maneira nenhuma, porque as suas folhas queimam, amarelam e queimam. Ela pode, gente, tô falando de receber muita água, mas ela não pode ficar totalmente seca, tá? Ela precisa de água. Ela gosta de umidade. Em dias quentes, vocês podem borrifar água nas suas folhas, para manter o brilho. Porque ela tem uma folha muito bem brilhosa, tá vendo? Ela é até mais brilhosa do que está aparecendo aqui no vídeo. Justamente porque ela está seca, não está molhada. Ela pode ter sido regada ontem. Se elas tiverem, elas têm um brilho espetacular. E as folhas ficam mais duras. Mais suculentinha, mais firme, tá? Você também pode molhar ela embaixo de uma torneira, uma mangueira. No meu caso aqui, eu molho todas as minhas plantas na mangueirada, sabe? Então, eu lavo todas as folhas. Se você morar em apartamento, ambiente fechado, você pode molhar ela debaixo da torneira da pia, para aproveitar e lavar suas folhas, porque pega muita poeira nessas folhas. E a poeira na folha da planta atrapalha a fotossíntese, né? Que é o alimento da planta, como a planta sobrevive, né? A fotossíntese faz as folhas ficarem mais verdinhas. Ela pega todo nutriente. Ela é uma planta de sombra ou meia sombra, porém muita claridade, tá? Sombra não quer dizer lugar escuro. Sombra quer dizer longe do sol, mas com bastante claridade, tá bom? Você pode sim cultivar lá dentro de casa, colocando ela em um lugar que pegue claridade. Claridade não é luz artificial. Claridade é a luz que entra pela sua janela, pela sua porta. É claridade natural que as plantas gostam, tá? No sol nem pensar. Já falei, queima completamente suas plantas e as folhas ficam amareladas. Gente, eu fiz um experimento nessa planta, porque essa planta eu tenho ela aqui há um ano e alguma coisa. Eu não sei exato, mas é mais de um ano. Eu fui doida quando eu vi essa planta, eu fiquei doida. Eu vi, mas eu vi numa loja que ela era bem cara. E ela era exatamente desse tamanho aqui, ó. Uma mudinha desse tamanho. E ela era cara. Eu falei, ai meu Deus, vou procurar, procurar. Falei com a minha amiga Fabiana, que tem um horto. E ela encomendou e chegou lá no horto dela e eu prontamente fui buscar. Vem uma mudinha assim, gente, tá? Vem no vasinho pequeno. Eu já troquei de vaso e já preciso trocar novamente, porque ela cresce bem rápido se cuidar bem dela. O substrato que eu tô aqui é terra preta, esterco bovino, você pode usar uma de minhoca também. Coloca um pouco de fibra de coco ou chips de coco ou pedaços de madeira, folhas secas. Um substrato bem orgânico, é dessa forma que ela gosta. E o vaso tem que ser muito drenado. Deixa eu pegar aqui um pouquinho desse substrato pra mostrar pra vocês. Pera aí. Eu vou pegar aqui pra mostrar, ó. Ele é bem orgânico mesmo. É um substrato que dá vida pras plantas. Eu gosto aqui com as minhas plantas, vocês sabem disso, quem me acompanha sabe usar bastante esse tipo de substrato. Que tem bastante vida, ó. Ele é bem drenado. Você molha a planta, a água desce, a água não fica no vaso, elas não apodrecem. Tá? Elas gostam bastante. Bastante mesmo. Aqui também, vocês estão vendo essas pintinhas brancas, isso aqui é adubação. Que eu coloco aqui, aquela farinha que eu faço. Inclusive tem um vídeo aí no canal, se você não viu, pode me pedir que eu te passo o link do vídeo. Que é uma farinha que eu faço de casca de ovos, casca de banana e borra de pó de café. Tá? Agora deixa eu falar do experimento que eu fiz com essa planta. É a segunda vez que essa planta dá floração. Essa aqui é a floração da planta. É bem singela, característica de todas as peperômias florescem dessa forma. Bonita? Não, não é bonita, mas faz parte da sua proliferação natural. Na natureza elas precisam ter flores, serem polinizadas para poder propagar. Como eu falei, eu comprei ela essa mudinha bem pequena. Vem uma mudinha desse tamanho dessa mudinha aqui. E ela cresceu rapidamente. Rapidamente começou a dar flor. Quando a planta para mim aqui é muito novinha e começa a dar flor, eu arranco as flores. Eu sempre arranco as flores. Não deixo. Porque a flor, ela tira uma certa energia da planta. Tá? Então quando ela é muito novinha eu não deixo. O que aconteceu? Dessa vez eu deixei a floração vingar completamente para ver como que ela iria reagir. E eu não gostei do resultado. Porque a planta, aonde deu flor, ou onde vai sair flor, o que aconteceu foi que as suas folhas, elas ficaram aniquiladas. Ficaram pequenas, elas não desenvolveram, não cresceram. A planta parou de fornecer nutrientes para as suas folhas. As folhas das ponteiras, somente as das ponteiras, o restante não, continuaram boas. Mas as folhas das ponteiras, elas começaram a ficar todas, ficaram todas pequenas. Ó, aonde vai sair flor, ó. Ficaram todas pequenas, elas não desenvolveram. Eu acho exatamente que a planta, ela parou de fornecer para as folhas e para fornecer energia para as flores. Então, eu vou continuar aqui com as minhas experiências e fazer como eu já fazia antes. Que é retirar todas as flores. No beliscão mesmo, você vai lá com a unha, com a ponta da unha e retira. O que acontece quando você faz isso? Quando você faz isso, você estimula a planta a crescer e estimula também a saírem brotações novas. Dessa forma, você vai estar ajudando a sua planta a ficar mais bonita. Se você quiser deixar, ok. Mas eu não gosto e eu não vou deixar, eu vou tirar, tá? Dessa forma aqui, ó. Todas as ponteiras que estão com flor. Desse jeitinho. E ela vai voltar a ter folhas grandes nas pontas novamente. E, gente, o que vocês acharam dessa planta? Vocês já conheciam essa planta? Comenta aí abaixo. Gostaram dessa planta? Tenho vontade de ter essa planta. Eu acho ela um espetáculo. E é muito resistente. É uma planta muito boa de se ter em casa. Muito resistente, tá? Se você assistiu até aqui, deixe o seu like no vídeo. Porque o seu like vai me ajudar o YouTube a divulgar o meu vídeo para outras pessoas. Espero que outras pessoas cheguem aqui no nosso canal. Façam parte do nosso grupo de amizade, tá? De autoconhecimento. De ajuda, que uma ajuda a outra. Eu também recebo a ajuda de vocês aí nos comentários. E é isso. E desde já eu agradeço a cada um de vocês que está aqui comigo. Firme e forte, tá? Vocês são incríveis na minha vida. Muito obrigada. Mesmo. Fiquem todos com Deus.